Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Gideão e o vídeo de hoje estaremos preparando um prato típico nosso aqui que é um funche com um molho de tomate e cofre frito e assim estamos saindo um pouquinho com a minha esposa para chegarmos a um mini mercado e posteriormente da sequência da cozinha. Ela está aqui. Sim, vamos comprar suco para poder acompanhar a nossa refeição do dia. Então pessoal, já chegamos na loja onde vamos comprar um suco para poder acompanhar com a nossa refeição aqui no mini mercado. Então pessoal, aqui o nosso amigo está nos perguntando se o bebê é gêmeo, se a minha esposa teve gêmeo ou não, então disse não, não é gêmeo. Então pessoal, nos acompanhem até o final deste vídeo, que aí vem bom funche. Jerusalém, Itália, Milão, Londo, Lose, Uhambe, Nami, Zungang, Ishii, Ilana. Nos diz o que é que tem aí hoje? Aqui temos a maçaroca, o milho, né? Milho para nos fazer a sobremesa. Vamos comprar o sumo, estamos a saída da loja. Então nós vamos para preparar o pequeno jantar. Em casa, aqui estão as bebês, isso aqui é minha irmã, Priscila, diz olá. Olá. Vem aqui, alô, diz. Alô, diz. Diz olá. Olá. E aí está o campeão? Asa é eu. Agora, o que é que temos ali nesta cozinha? Temos aqui, o peixe, a famosa lambola. E aí está o tomate. E nós vamos preparar para o jantar de hoje. Eu vou fazer uma couve frita, ou seja, é um funche, com couve frita e peixe grelhado e molho de tomate. Então, me sigam, pessoal. A panela. Eu estou aqui, né, preparando água para aquecer, água morna para colocar na couve, porque hoje em dia tem várias bactérias, né. A couve tem tido aqueles peixinhos, tem causado tifo, ou de barriga. Então, vou aquecer a água para despejar na couve, para lavar a nossa couve, para que tenhamos mais saúde. Estou aqui preparando um tomate. Ah, não me apresenta, essa é a minha cozinha. Essa é a minha cozinha. Aqui estou eu. Para a minha cozinha. Já na cebola. Já na cebola. Já na cebola. Também vou colocar dois dente de alho. Gosto de cozinhar com alho, porque dá mais, assim, gostinho na comida. Então, acho que eu gosto de colocar o alho na nossa comida. Por exemplo, o molho ou a verdura. Aqui está o caldo. Vou colocar um pouquinho de caldo. Estarei aqui preparando o molho. Temos aqui o tomate. Estarei cortando em rodelas. Curva. Vamos colocar. Aqui o óleo. Estarei cortando. Estarei cortando. Também aqui temos o sol. Estarei cortando o sol. Cebola, vamos alcançar a cebola, vou estar lavando, para contrair certas doenças. Estarei colocando 2 dentes de alho, gosto de cozinhar com alho, para pôr mais um gostinho assim na comida ou no molho, coloco no molho de tomate, tenho colocado também na verdura, caldo, comidão. Um pouquinho de sabor, dá sabor na comida, caldo jumbo. Estarei colocando no fogo, para cozer. Fervida. Estarei colocando, para poder lavar. E agora vou preparar a couve. Fazer o refogado da couve, estarei fazendo a couve frita, como já disse, adicionando o óleo. Estarei colocando água fria. Está meio quente. Está meio quente. Estarei colocando água fria. Estarei colocando água fria. Estarei colocando água fria. Em brochando de唉 e adicionando água fria. Estarei colocando água fria. A couve já está pronta. Estarei vou hold 3D de m 그�inais lados. Deixa eu mostrar aqui, como sepose. E o molho de tomate também. Já cozemos. E também já coloquei a panela de fumes, né? Uma vez que estou na fase de amamentação, tem que comer muito fumes para ter leite, né? Não é suja. Então vai ter leite. E está aqui o nosso peixe, né? Já estou aqui colocando no forno para grelhar. E vamos esperar uns minutos. Para ficar pronto, então, estaremos na mesa. A água já está quente. Estarei adicionando a fuba de milho. Para o nosso fume. Está um pouquinho de água. A água tem que estar pegajosa para que o fume não saia com bolhas. Para fazer o fume tem que mexer bastante. Tem que toda hora estampar a panela para ver como está o processo. Então a comida já está feita. Então eu vou arrumar a mesa. Enquanto a esposa está terminando bater. Está um pouquinho de água. E vamos... 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 A pôr... A pôr... Damos molho de tomate O peixe grelhado E a couve Aí está a nossa couve fria E falta alfonso Mesa Tanto simples, mas essa é a alimentação que preparamos para hoje Pera a safra Mesa 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 Jorilhouss O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O nosso funge... Normalmente nós africanos gostamos muito de comer. O funge... Nossa mesa está posta e a família vai se aproximando para poder jantar. Então pessoal, eu estarei aqui servindo, não é? O que você está fazendo? 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 Então pessoal, já que a mesa já está feita, então já me servindo, vou cá provar como é que está, porque já vê-se com um bom aspecto, se na verdade a minha esposa caprichou mesmo conforme eu tenho cozinhado antes ou como é que é. E estou aqui a provar, nossa pessoal, está muito bom, muito bom. Então pessoal, também acabei de me servir, estou aí provando, vou ver como é que está. O pessoal está vendo uma comida, um fujo, como já havia dito, fujo com couve, peixe molho, e é uma comida que nós africanos gostamos bastante, né, e sendo uma comida, um pouco, né, e ainda devemos agradecer um pouco, porque muita gente nestas horas que estão assim se alimentam, então, se nós temos conseguimos, temos aqui a comida, devemos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, então, com a comida, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, então, Bom apetite. Obrigada. Amor, eu sei que nesse momento estás na fase de amamentação, e como é que tem se dado com esses dias? Mas, assim, antes estavas concebida, aí era outra luta, né? Agora que o bebê já veio, quais são as maiores dificuldades que tens passado? Nessa fase da amamentação, estou gostado demais, né? As dificuldades que eu tenho passado, tem vezes que, quando estou tão cheio de leite, sinto dor. Sinto dor e, também, às vezes, o azéu, o azéu não dorme às noites. É, tem sido muito difícil, porque, ou seja, a turma aqui está com sono, com os anos pesados de sono, que, de noite, não consigo dormir. É, mas, essa é mais uma experiência boa. Mas, que ganhei sua mãe pela segunda vez. E, tanto, é diferente. Porque, na lua, não era assim. Ok. Você sabe, está muito diferente. Está diferente. A lua dormia às noites? Não chorava? Não. A lua dormia. Também chorava, no princípio. Chorava, também. Quer dizer que é o processo dos primeiros dias? É diferente. A lua dormia não chorava. A lua dormia. A lua dormia. E, como... Ele não consegue ficar sozinho, né? Tem que ter mais uma companhia, então, tem que ter mais uma companhia. Então, tem que ter mais... Tentar, meus amigos. Tentar, meus amigos. Tentar. 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 Acesse o nosso site. 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 E tchau!